O Balanço Geral recebe uma presença muito importante, viu? Vamos falar com o lutador de MMA, atleta do UFC, André Muniz, o Sergipano, que venceu aí nesse final de semana, rapaz, o jamaicano Ryan Hall, por decisão unânime dos juízes, viu? Presta atenção, rapaz. Ele tá aqui com a gente, Sergipe. Boa tarde pra você. Obrigado por estar aqui no Balanço Geral pra falar desse assunto tão bacana que é a sua vitória. Mais uma, rapaz. Graças a Deus, né, Edu? Obrigado pela oportunidade mais uma vez. É sempre uma grande satisfação estar aqui no seu programa. Bom demais agora, Sergipe. Luta não, né? Porque foi um treino, rapaz. Você mostrou muita superioridade aí na luta e não ficou pra trás em nenhum momento. Até o pessoal até se assustou porque mostrou que até trocação você manda também. O pessoal ficou surpreso, né? A gente vem trabalhando há muitos anos, buscando evolução constante e consegui trocar de igual pra igual com o atleta daquele nível. Foi bem importante pra mostrar pra divisão minhas novas armas, né? E daqui pra frente é isso, né? O Sergipe ano mais completo nas próximas lutas, né? Buscando evolução, buscando a trocação e, claro, sem esquecer do nosso jiu-jitsu que é o cargo forte. E sempre com respeito, porque o Sergipe sempre fala isso, o respeito com o adversário. Ele sempre mostra e demonstra isso. E o Ryan Hall também, ele já é um nome assim que já é famoso por nocautear vários nomes famosos, né? Sim, ele é um cara que já ganhou de dois ex-campeões, né? O nosso ex-campeão Anderson Silva, do Chris Weidman e outros grandes nomes da organização. Um atleta bem experiente, bem rodado, o que a gente fala, dentro da organização. Bem popular nos Estados Unidos, né? É um cara que tem bastante fãs. Então, foi uma grande luta pra mim, uma grande vitória. Pude levar o nome da nossa região, do norte de Minas Gerais, aqui, do topo mais alto do mundo, aí no cenário mundial da MMA. Bacana, né? E a gente ficou feliz demais com a sua declaração depois da luta, parabenizando o Montes Claros. Rapaz, você não tem noção como é que a gente ficou rupiado ali, o coração batendo mais forte. Tanto feliz pela sua vitória, quanto pela homenagem também, pela aniversidade de Montes Claros, 165 anos. E que presente que o Montes Claros ganhou, né? Viu só? O homem sabe tudo e, ó, mandou muito bem lá no terreno do rapaz, do adversário lá. Agora, Sergipe, foram três rounds, rapaz. Explica pro pessoal de casa aí como é que foi a tática que você usou durante essa luta. É, nesse nível, né? São os atletas muito bem preparados, fisicamente, mentalmente. A gente sabia da dificuldade que era finalizar esse atleta, porque ele nunca tinha sido finalizado e não foi, né? Porque eu não consegui finalizar. Então, a gente montou dois tipos de estratégias. A primeira era botar pra baixo, tentar finalizar o mais breve possível. Aí a gente percebeu que ia ter uma dificuldade. A segunda era ganhar round por round, controlando a distância, colocando a luta pra baixo e ganhar por pontos mesmo, que foi o que a gente fez no final de semana. Era importante vencer e prosseguir no ranking da categoria. Eu era até semana passada o décimo treze do mundo. Saiu a atualização. Essa semana eu sou o atual décimo do mundo. Olha, rapaz. Entendeu? Então, pô, nós de Minas Gerais temos um décimo do atleta melhor. Não vou falar melhor, mas bem condicionado nesse momento do mundo. Isso é bom. A gente sabe a dificuldade que a gente passou a vida toda. Então, quando você olha pra trás e fala assim, caraca, eu cheguei e eu tô entre os dez melhores do mundo. Isso parece uma loucura, um sonho que a gente tá vivendo e realizando ali. Eu sei que disso tudo tem muito trabalho envolvido, de várias pessoas, de muita gente que me dá suporte. Mas a gente não deixa de ser desacreditado. A gente mesmo, né? Exatamente. Esse cara, eu cheguei num lugar onde poucos grupos seletos de pessoas chegaram e eu tô marcando meu nome no MMA Mundial, marquei meu nome aqui no cenário da nossa região. Parece que eu falo o tempo todo, eu tô vivendo um sonho. De muito trabalho, mas é um sonho. Rapaz, e um ser humano fantástico que não perde a sua humildade, é o atual décimo do mundo, gente. É o jiu-jitsu mais apurado do Brasil. Esse cara sabe tudo e mais um pouco e ainda não perde a humildade, tá sempre acessível aos fãs, bate-papo com o pessoal na rua, né? Sempre com aquele cuidado. É um cara amoroso, pai de família, espetacular. Eu vou ficar aqui rendendo, tecendo elogios, não, porque daqui a pouco o pessoal fala Ah, Dona, vai, tá puxando o saco. Mas eu conheço o Sergipe, bando de muito tempo mesmo. Agora, Sergipe, foram aí uns preparativos muito difíceis, até porque essa luta foi cancelada em abril. Foi um período de grande treinamento, com muitas dificuldades, né? Até acidente sofreu, né, rapaz? Como é que foi essa história aí? É, essa luta iria acontecer dia 16 de abril, só que por algum motivo ele saiu da luta naquela data e o UFC remarcou para agora 2 de julho, quando foi acontecido. Um camp bem longo, porque eu assinei o contrário dessa luta em janeiro, então 5 meses, 6 meses de treinamento voltado para essa luta, o corpo está todo quebrado, todo arrebentado. E todo mês eu faço esse bate-volta, Mãos Claros, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Mãos Claros, que eu treino aqui, treino no Rio de Janeiro. Nesse percurso aí, eu tive a infelicidade de estar no ônibus que coligiu com o carro, né? Na altura de hoje de fora, no mês de abril. Mas graças a Deus não aconteceu nada com ninguém do ônibus. Mas, infelizmente, com o pessoal do carro aí, vieram a falecer as pessoas do carro, né? Infelizmente. E você vê toda a trajetória que você passa, a dificuldade, né? Você vê que as coisas podem mudar rapidamente, né? Que dão valor na vida, a família muito grande, porque hoje você está aqui, amanhã você pode viajar, pode acontecer uma coisa com você e você não pode voltar. Então você tem que valorizar muito as pessoas que estão perto de você, que te amam, e aproveitar cada momento ao lado delas. Certíssimas palavras, viu, Sergipe? Agora, você está aí na ascensão, rapaz, do peso médio. Você gostaria de enfrentar quem na próxima luta? Conta para o pessoal que está acompanhando aí, os quatro cantos do estado de Minas acompanhando. Quem você queria enfrentar na próxima luta, Sergipe? Tem vários nomes que a gente poderia estar pedindo, sabe? Mas a gente tem que olhar a divisão, a gente tem que olhar a divisão, analisar quem está sem luta nesse momento, quem não está machucado. Eu ganhei a luta, já pedi o Derek Bronson, porque nesse momento ele é atual quarto ou quinto do mundo. É nome, hein? E ele está sem luta, então é uma possível luta mais fácil de casar. Mas também tem dois atletas que acabaram de lutar no mesmo evento que eu, que é o Strickland e o Carnoniê, que disputou o cinturão e perdeu. Para mim, qualquer um desses três nomes, para mim não importa. O importante é que seja alguém que esteja mais bem ranqueado do que eu, que continue subindo a escada rumo ao cinturão aí. Eu acredito que mais, no máximo, duas lutas, mais duas vitórias aí, a gente vai ter a possibilidade de disputar o cinturão mundial aí. Rapaz, eu fico imaginando o cinturão desse menino. Eu ouvi te falar, viu? Pensa na alegria, que seria espetacular. Olha só, gente, imagina o cinturão ali, ele está aqui no balanço geral, chega aqui. Gente, cheguei, já está prontinho ali para receber o cinturão. Agora, o Sergi, e o olhar do Dana White? Como é que está no caminhar do Sergipano? Ele fica muito contente, porque eu entrei no UFC através de um processo, que é o Contender Series, que é um reality show dele. Então, ele vê que ele me escolheu para lutar a organização, e vê que eu estou chegando ao topo da divisão, ele fala assim, poxa, deu certo o meu programa. Porque muita gente entra, às vezes, direto no UFC, através dos empresários, e outras vezes tem que passar pelas peneiras. Então, quando um atleta passa pela peneira do seu programa e dá certo, é sinal que a peneira está dando certo. Exatamente. E teve aquela surpresinha bacana? Teve aquele mimozinho? O esperado? Na luta? Fala comigo. O que acontece, Tu? Eu lutei um card numerado, que a gente fala, né? Que é o UFC 276, que é quando acontecem as disputas de estruturão. E quando acontecem esse evento que teve, foi a semana Fight Week lá nos Estados Unidos, a semana mais importante que tem no UFC. O UFC programa uma semana de shows, de eventos. 4 de julho, aniversário da independência americana também, muito próximo. É um evento que a gente fala muito hypado, é um evento que tem muitos nomes importantes na organização. Então, é muito difícil ganhar bônus nesse tipo de evento, sabe? Mas eu estou feliz só que a minha vitória, que é a mais importante, que eu dei um excelente passo dentro da organização aí, levando não só o meu nome, mas o nome de toda a nossa região aqui para o topo maior aí da divisão do peso médio mundial. Bacana, a gente fica feliz. Agora, quais são os próximos passos dentro do UFC? O cinturão já está ali, focado como sempre, né? Sem dúvida, né? Acho que todo atleta sonha ter a oportunidade de disputar o cinturão. Comigo não é diferente, mesmo que todo mundo no começo desacreditasse. Acho que hoje todo mundo acredita que é um pouco possível, né? Eu continuo acreditando ainda mais em mim. Meu objetivo é esse. Eu sei que tem algumas lutas a fazer antes e continuar trabalhando, Edu. Você vai trabalhando, trabalhando, quietinho, na minha, treinando, evoluindo, buscando evolução. Quando a galera assustar aí, a gente estava batendo na porta lá do cinturão. A galera disse, meu Deus do céu, mas é daqui do Norte de Minas mesmo, esse garoto? O Brasil vai parar, viu, Sergipe? É, rapaz, a gente torce para que isso aconteça. Continua, assim, sendo esse rapaz espetacular que você é, humilde, verdadeiro, esforçado, batalhador, que você merece, viu, rapaz? E pode ter certeza que esse cinturão vindo é rodando as ruas aqui da região no caminhão do bombeiro e fazendo aquele barulho e a galera lá aplaudindo, nós felizes, cobrindo aí toda essa alegria. Com toda certeza, viu, Sergipe? Obrigado pela presença aqui, mais sucesso para você e, ó, mais vitórias, que venham mais vitórias, tá bom? Muito obrigado, Edu, eu agradeço mais uma vez a oportunidade aí do Balanço Geral, de você estar me entrevistando aqui. Pode ter certeza, Edu, que eu estou trabalhando muito para representar muito bem o nosso Norte de Minas aí no cenário mundial. E é isso, pessoal, próxima luta, vamos reunir a galera aí para torcer ainda mais, final de Copa do Mundo, hein, o cinturão está chegando. Tamo junto. Tamo junto, Sergipe. Obrigado, boa tarde para você, meu parceiro.